Beleza pessoal, bem-vindo ao canal PR Gambiaça Isso aqui que eu estou em mão pessoal É um sinalizador de bateria caseira Um indicador de carga de bateria caseira Que eu fiz aqui com esses carregadores universais Eles são muito ruins para carregar baterias universais Porém, eles tem um sistema Onde indica a carga da bateria E eu peguei 3D E fiz esse indicador aqui pessoal Para colocar na minha bateria de leite caseira Observe aqui, tem até o botãozinho de liga e desliga 3, beleza Funciona da seguinte forma Aqui é uma bateria No caso eu vou colocar na minha bateria Onde eu tenho uma bateria de 12 volts 3S Então como são 3, cada um um S O segundo S e aqui o terceiro S Vai funcionar muito simples Observe aqui, vamos medir primeiro aqui Negativo, positivo Aqui só é conectar lá pessoal Beleza Observe aqui Não sei se vai dar para enxergar Observe aqui Indicando que a bateria está quase cheia Está 75% Aqui eu desligo aqui na lateral Vou desligar aqui Aqui eu desligo Desliguei Liguei Desliguei Liguei Ou seja, se eu quiser desligar e ligar Fica à vontade Para até comunizar a bateria Mas não gasta muito não isso aqui Vamos ver o outro aqui pessoal O outro mesmo jeito Aqui está desligado Eu vou ligar Olha isso O do meio Ligado Beleza Agindo perfeitamente Ok pessoal Feito com esse carregador universal Agora vamos colocar isso aqui na nossa bateria de leite Que está lá no quintal E vamos ver lá Como é que vai funcionar Beleza pessoal Aqui é a minha bateria de leite Caseirona Falta pouco para eu completar Cerca de 300 células Cada S vai ficar com 100 células Então eu vou ter uma bateria pessoal Aí 12 volts 3S E mais ou menos 100 a 200 amperes Beleza Quanto eu completar todinha E aqui é o nosso sistema pessoal De indicador Olha como é que ficou bacana Para cada S Aqui pessoal Vou aumentar aqui Aqui A cada 4 tirazinhas dessa aqui 1, 2, 3, 4 É um S Mais 4 Segundo S Aqui é o terceiro S Então está aqui indicando Cada S Observe aqui Esse primeiro aqui está 75% O segundo está 75% O terceiro está completinho Pessoal Vou desligar todinha aqui Se eu quiser economizar Estou desligado Vou ligar novamente todinha Então está aí pessoal Ficou bacaninha Dá para me monitorar melhor No caso precisar balancear manualmente Eu não tenho um balanceador automático Balanceio manualmente Essas células Outra coisa também Foi a melhoria pessoal A questão de proteção É claro pessoal Que isso aqui não dá choque Observe Não dá choque Porque é baixa tensão É uma bateria de 12 volts Então não dá choque Mas Para não correr o risco De encostar algo metálico Aqui Dá curto pessoal Eu vou colocar isso aqui Ok Olha que interessante Pronto Aqui já protege pessoal Até mesmo Até mesmo De alguma poeira E também de água Bate água Assim de frente Mas O mesmo Que eu estou protegendo Aqui é de algum curto Pessoal Você encostar algo metálico Aqui Ele dá curto Então Aqui já é uma proteção Então está aí pessoal Minha bateria aos poucos Vou melhorando Vai ficar show de bola Ali o nosso indicador de carga E valeu pessoal Até o próximo vídeo E vamos lá